Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez. E o tour com a Tamir hoje eu estou em Toledo. Eu procuro certos profissionais para fazer a matéria e deixar vocês bem informados. E hoje nós vamos falar sobre a cirurgia bariátrica. E o doutor Leandro Faé, da cidade de Toledo, estará falando com você. Vai te passar um recado muito importante. Eu tenho certeza que vai ser bem informativo. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês em nome de Cooperativa Cicred, quem coopera cresce. Conosco também o Aftavita, hospital oftalmológico da cidade de Umoarama, no Paraná. Eu vou e volto já com vocês. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu e bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural. Já estou aqui com o doutor Faé. Eu acho que o pessoal deve chamar assim ele. E é legal esse nome, né? Faé, o sobrenome dele é Faé. Doutor Leandro Faé. E nós estamos na clínica Endogastro. É isso, doutor? Tudo bem contigo? Tudo bem com vocês. Prazer estar aqui. Muito bem. Obrigada por nos receber, doutor. Eu que agradeço a presença de vocês. É uma honra. Obrigada. Você é cirurgião? Cirurgião digestivo? Eu sou cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista bariátrico. E hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. Em que momento, doutor, a pessoa deve fazer a cirurgia bariátrica? É quando ela já tentou de tudo e não consegue emagrecer? E está complicando a saúde dela? Bom, na verdade, a bariátrica convencional, que é feita por cortes, né? Ela tem o IMC ideal pra ser feito e apresentar algumas comorbidades, né? O IMC acima de 40, o paciente já está apto a fazer o procedimento. E o IMC acima de 35 com comorbidades. Quais comorbidades? Pressão alta, diabetes, triglicerídeo e colesterol. Essas são as indicações da bariátrica convencional por cortes. Cirurgia. Exatamente. Aquela que é corte, gente. Exato. E o corte não deve ser muito pequeno, não, né? Tem a videolaparoscopia, né? Que são cortes menores. E tem a convencional, que é aberta por laparotomia. Nossa! Deve ser bem evasiva e bem agressiva. Exatamente. E nós temos a alternativa agora, que surgiu, que é um procedimento novo. Que a endoscopia bariátrica é uma endoscopia, desculpa, endoscopia bariátrica. Tá? Que ela é feita por endoscopia. É um procedimento minimamente invasivo e onde a gente faz pontos, nós damos pontos no estômago e diminuir ele. Tá? É um procedimento minimamente invasivo e bem de rápida execução. E você já está com esse método aqui em Toledo. Sim. As pessoas já estão te procurando. Sim, sim. E aceitação? Aceitação é muito boa, tá? Com certeza, porque é tudo rápido, né? É rápido e sem corte, né? A pessoa que já fez várias dietas, né doutor, procura fazer, pega aquela dietinha lá da avó, porque a avó uma vez fez, emagreceu, a vizinha, a tia, e às vezes não deu certo lá pra você. E muitas vezes as pessoas fazem aquela dieta, que é por um tempinho bem curto, né? Ela viu que já eliminou aquele pouquinho que ela queria, daí ela relaxa. Ela relaxa, exatamente. E daí doutor? É, o problema de fazer dietas é que você se priva de muita coisa, né? O ideal é você procurar um nutricionista e fazer uma boa dieta que você pode englobar grande parte da tua alimentação, né? Fazer uma dieta que, a restritiva, não é o ideal, né? E te restringe muito, te dá muita vontade de comer outras coisas. Então, quando você bate a meta, automaticamente você está fora da dieta novamente. Agora, pra chegar a fazer uma cirurgia bariátrica, doutor Leandro, a pessoa tem que estar muito acima do peso? Então, o que nem eu disse anteriormente, a gente não calcula pelo peso, e sim pelo IMC, né? Que é metro pelo peso. E aí sim a gente vai ter ideia de quando que a gente pode fazer o procedimento para a bariátrica, né? Que é calculado pelo IMC. Sim. Então, acima de 35 comorbidades e acima de 40 sem comorbidade nenhuma. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia bastante delicada. É uma cirurgia bastante delicada, principalmente se for feita a técnica que é bypass, né? Que ela é... a gente tem um desvio do transintestinal, diminui o estômago, deixa um pautigastro, que a gente chama de cotogastro, que fica pequeno, e faz uma anastomose com o intestino. Ali pode dar os problemas, né? Mas feito por um profissional experiente, a chance é muito pequena de acontecer alguma coisa. Agora, você tem um método que é mais simples, mas os cuidados são iguais, tanto o cirúrgico como não o cirúrgico. Exato. A bariátrica por endoscopia, ela é uma bariátrica... Ela é um procedimento bariátrico que a gente restringe o tamanho do estômago, diminui ele, e o pós-operatório é igual uma bariátrica convencional. Dieta líquida por 15 dias. 15 dias? Isso. Por que 15 dias de dieta? Porque é ali que o estômago entende... É uma adaptação? É uma adaptação até formar a cicatrização e o seu corpo se adaptar bem ao novo formato do estômago. Tá? Então precisa desses 15 dias. A comidinha sólida, ela vai passar a comer quando? Depende do profissional que você pegar, do nutricionista que você pegar, eles podem fazer até... Eles fazem 15 dias de dieta líquida, alguns fazem 15 dias de dieta pastosa, e depois eles passam para a dieta líquida. Da nossa parte, a parte técnica do cirurgião, 15 dias após a dieta líquida pode já introduzir diretamente a dieta sólida. Porque tem aquelas pessoas que comem bem, como nós falamos, que é o bom de garfo. Exato. Daí eu fico pensando, né? Fazer uma cirurgia assim, ele faz a cirurgia bariátrica, ele não vai ficar sentindo muita falta dessa comida? Tem a parte psicológica, sim. Por isso que tem que ter o acompanhamento de uma psicóloga. Com certeza. Qualquer parte que a gente fala de emagrecimento, seja ela por corte convencional, por endoscopia ou até o posicionamento do balão, vai ter um acompanhamento de uma psicóloga e um nutricionista. Para quê? Para otimizar a perda de peso. E o exercício físico? Por exemplo, tem aquelas pessoas que querem emagrecer, tudo bem, ela já está fazendo a dieta, mas ela também faz muito exercício físico. Depois da bariátrica, como que fica o exercício físico nessa situação? Todos os pacientes devem fazer exercício físico, qualquer forma de emagrecimento, né? Na bariátrica convencional, vai demorar um pouco mais, em torno de 30 até 60 dias para voltar às suas atividades normais, por conta do procedimento cirúrgico. Na endoscopia bariátrica, teoricamente, poderia voltar 2, 3 dias depois, porém, como você está num déficit calórico, você não vai ter energia para voltar a fazer suas atividades. Então, a gente espera até introduzir a dieta sólida. Mas, tem paciente que 1, 2, 3 dias já começa a fazer caminhadas até se sentir... E pode já? Pode. Nossa, perdão. Tecnicamente, sim. Tecnicamente, sim. O problema é ele não ter energia para fazer. Exatamente. De não ter forças para fazer uma caminhada. Para conseguir manter esse... Mas, é orientado a fazer a caminhada, sim. Agora, tem muitas pessoas, doutor, eu já vi de cirurgia bariátrica, e ela não conseguir comer muita coisinha. Assim, até o mesmo líquido. Daí, no caso, numa situação dessa, é bom ela, às vezes, ir no hospital por um soro, alguma coisa, vitaminas, para ajudar? Tem alguns casos de pós-operatório que o paciente teve muita náusea e vômito, né? Porque varia muito de um paciente para outro. Claro, exato. Tem, sim. Tem pacientes que têm muitas náuseas e vômitos e não conseguem alimentar, e não conseguem manter uma hidratação adequada. Então, no pós-operatório imediato, ali nos primeiros 10 a 15 dias, se o paciente não tolerar bem, tem que ir no hospital, fazer uma hidratação, reposição de líquido, né? Porque senão acaba desidratando. Tem que sim, com certeza. Uma pessoa, por exemplo, que pesa lá uns 140 quilos, que vai fazer a cirurgia bariátrica, ela tem um tempo, mais ou menos, para emagrecer o que ela quer ou não? Para ela ficar mais enxutinha? Então, a bariátrica convencional, ela tem uma perda de peso maior, com certeza. Ela vai perder aí 30% do peso, quase 6 meses, né? Que é a cirúrgica. 9 meses, exatamente, a cirúrgica. A aporendoscopia, a perda de peso é menor, tá? É gradativo. Ela é uma perda de peso gradual, ao longo do ano, é uma perda de peso mais saudável também. Sim, também concordo contigo. Só que ela é uma perda de peso em torno de 20% do peso total. É o que a técnica promete. Lógico, depende muito de paciente para paciente. Existem relatos de casos, o paciente perdeu até 30%, até 40% do peso total. Mas são exceções. O normal é 20%. Eu vou para o apoio cultural, na volta, o doutor estará respondendo. Se ele não cuidar, você volta a ser gordinho de novo? Que medo, né? Só de pensar, às vezes, assim. Puxa vida, já foi nesse processo para emagrecer, para ficar aí, né? Um corpinho mais atlético. Poder fazer a minha academia, ficar bonitão, bonitona. Depois, eu posso engordar tudo de novo? Quando eu voltar, ele responde. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semana, mas durante o ano inteiro. E no final do ano, sempre é uma boa vida. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, quero mandar beijos e abraços para esse pessoal todinho do turismo noroeste do Paraná, que estão ligadinhos com a gente. Andriele, beijão para você, tudo de bom. E daí, doutor? Se não cuidar, volta tudo? Talvez está pior? Sim, com certeza. Qualquer procedimento que a gente fala de emagrecimento, se o paciente não cuidar... Até mesmo na dieta, que se fizer sem cirurgia, né? Exatamente. Qualquer situação. Todos eles têm uma chance de reengorda. Eu acho que a partir do momento que a pessoa se submete a fazer uma cirurgia assim, ela tem que estar bem consciente do que ela deseja, o que ela quer. E tem que valer a pena, né doutor? Tem que valer a pena, porque isso é uma mudança na sua vida, né? Você procura ter uma melhor qualidade de vida e promoção de saúde. Agora, o acompanhamento da nutricionista, psicóloga, é por um bom tempo ou é só no começo? Normalmente, para o resto da vida. Sério? Sim. As duas ou só a psicóloga? Assim, a bariátrica convencional por cortes, a gente orienta para o resto da vida, né? Porque é uma batalha para o resto da vida, a perda de peso, não é? A por endoscopia, o ideal é que você faça um acompanhamento de perto com o nutricionista e o psicólogo. Por quê? Porque depois que o procedimento for embora, que é um procedimento que não é definitivo, ele dura em torno de dois anos, os seus hábitos sejam permanentes. E que você mude a forma que você vê o alimento e que você adote um estilo de vida mais saudável e que ele sim, mesmo que depois o procedimento for embora, os seus hábitos sejam permanentes. É, porque tem muitos que acontecem às vezes com pessoas que você volta a ser gordinho de novo porque não se cuidou, gosta da noite, então vem a bebida de álcool, vem outras comidas e tudo mais. É gostoso? É, mas é como eu falei, né doutor, a partir do momento que você se submeteu a fazer uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia delicada, que exige seus cuidados, você tem que se policiar o tempo todo. Então, acho que é por aí se cuidar e ficar bonitão. Por aí, se cuidar e ficar bonitão, praticar exercício, fazer o acompanhamento psicológico com o nutricionista e é uma batalha para o resto da vida. Doutor, o que você acha desse ditado, uma vez gordinho, sempre gordinho? Eu acho que está errado. Eu acho que a gente sempre tem que buscar o melhor, a nossa melhor versão, né? E ela tem que ser diária. Porque tem solução. Tudo tem solução. A gente dá uma, tenta achar solução para tudo, né? Mas depende muito do paciente, ele tem que estar de acordo com tudo que for feito, né? Por isso, quando a pessoa que submete a cirurgia bariátrica, no caso, doutor, quando ela vem fazer a cirurgia, ela já tem que ter a sua psicóloga, né? Um apoio psicológico, ela tem que ter a sua nutricionista e quem mais? Porque é uma equipe que passa a cuidar dela. É uma equipe multidisciplinar, né? Então, ela vai ter que ter uma psicóloga, um nutricionista, endocrinologista, um educador físico, não é verdade? Acompanhamento com o cirurgião. É verdade. É uma equipe. Quando que eu não posso fazer a cirurgia bariátrica? Qual delas? Ah, claro. Vamos falar pela Moderna, né? Por vídeo. A Moderna não tem uma contraindicação. A contraindicação formal da bariátrica por endoscopia é IMC abaixo de 27. Abaixo de 27 não dá para fazer o procedimento porque o paciente já é magro e tem outras formas de ele emagrecer. O IMC ideal da bariátrica por endoscopia é de 27 até 40. Posso fazer acima de 40? Pode. Só que o paciente tem que estar ciente de que ele não vai ter a perda de peso que ele imagina que terá com a bariátrica convencional. Então, pode ser feito. Se o paciente se recusa a fazer o procedimento por cortes, a gente pode fazer a bariátrica por endoscopia. Porém, tem que estar ciente de que ele não vai ter toda aquela perda de peso que ele ganharia com a bariátrica convencional, a pur cortes. A maioria não tem uma contraindicação clássica. Tem algumas contraindicações relativas, úlcera no estômago, enfim. E o paciente não pode ser abaixo de 12 anos. Doutor, você falou assim que a cirurgia por endoscopia é mais lenta para perca de peso. Mas se a pessoa for bem dedicada e cuidada da sua saúde, ele pode perder. Legal também. Pode, claro. A gente coloca essa porcentagem de porcento porque é o que a técnica oferece. Mas você pode perder mais, pode perder menos. Depende de como você vai levar a tua vida. Então, se o paciente se dedica, faz a alimentação de acordo com o nutricionista, com certeza a perda de peso vai ser maior. A nutricionista que dá o atendimento para quem vai fazer a cirurgia bariátrica, ela é especializada também para esses pacientes? Ou ele pode ter qualquer outra nutricionista que ajude ele? Não, ele pode ter qualquer nutricionista, porém uma nutricionista que tenha um conhecimento sobre bariátrica, ela vai poder te dar uma... Que nem todas tem, né? Exatamente. Que nem todas tem. Não tenha dúvida. O ideal é que seja alguém que já tenha conhecimento da área. E o psicólogo? O psicólogo também. Tem que fazer parte da equipe que entenda tudo. E vocês, doutor, você tem toda essa equipe multidisciplinar que atende todo esse público. Já tem a tua equipe? Sim, nós já temos a nossa equipe, nós temos a nossa psicóloga, nossos nutricionistas, e eles que fazem... já sabem como que a gente trabalha. Então, isso ajuda muito e otimiza a perda de peso. Geralmente, quando eu faço as matérias assim, doutor Leandro, as pessoas colocam assim, ou perguntam pra mim quando me encontro, porque a gente procura divulgar legal as nossas matérias, e elas perguntam, será que não faz pelo SUS? Esse procedimento não é feito pelo SUS, ele não tá no hall da ANS. É mesmo? E não é coberto nem por nenhum convênio de saúde também. É particular. Ele, infelizmente, é um procedimento particular e não tem nenhum... a gente não tem nenhuma previsão de que vá ser incluso no hall da ANS. A ANS é a Agência Nacional de Saúde, ela que regulamenta todos os convênios, os SUS, enfim. Aham. E agora, a cirúrgica também, tem ou não tem pelo SUS? A cirurgia tem. Tem? A cirurgia tem pelo SUS, tem todos os convênios cobrem, tá? Ela é um procedimento que está no hall da ANS. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar o teu recado a respeito da cirurgia, daí você já deixa o seu endereço aí, os endereços que você queira deixar, para que as pessoas te procurem, para ver os seus vídeos, conversar com você. Eu me deparei com um vídeo seu, onde me chamou a atenção. E como eu estou fazendo esse tour com o programa da Tamires, que nós estamos fazendo tanto no exterior quanto no Brasil, em busca de profissionais que explicam um pouco, né, sobre o seu trabalho, os seus métodos, principalmente na saúde. Então, fique à vontade e deixe o teu recado para o pessoal. Bom, gente, só vou falar um pouco da endoscopia bariátrica, né, que é um procedimento novo, é um procedimento minimamente invasivo, onde a gente dá pontos no estômago, diminui ele em torno de 60% até 80% do seu tamanho, cria empecilhos para a comida sair, um estômago normal demoraria em torno de uma até duas horas para ele ser esvaziado, na bariátrica, a planidoscopia demora até seis horas, ou seja, você vai comer menos e vai ficar mais tempo saciado. Tá? É um procedimento revolucionário que chegou aqui no Brasil há pouco tempo, né, e que tem dado resultados maravilhosos. É um procedimento para quem não quer ter corte, é uma alternativa muito boa. Então, deixo o meu recado final, que a gente tem que sempre buscar a promoção de saúde, buscar uma melhor forma física, buscar sempre querer a nossa melhor versão. E que vocês precisarem, né, que tiveram algum conselho, alguma coisa, quiseram uma consulta, eu estarei sempre à disposição. Podem contar comigo. Bom, eu fico muito agradecida por você ter cedido esse espaço para o programa da Tamiris. Vocês encontrarão esta matéria do doutor no meu canal lá no YouTube, programa da Tamiris. Entre lá, curta o nosso trabalho, assista os nossos vídeos, e pode deixar também o seu recadinho, como muitas pessoas deixam. Quando vocês deixarem algumas perguntas, que tem meu e-mail também, que é o programa da Tamiris, arroba, gmail, ponto com, as pessoas deixam muitas perguntas para mim lá no meu e-mail, e eu agradeço muito. Mas tem meu WhatsApp de trabalho, que é o 449-9755-7794. Pode deixar as suas perguntas, tudo aquilo que você deixar para o doutor Leandro Faer, nós vamos nos dirigir a ele, e ele estará respondendo. Deixe seu endereço lá do Instagram, doutor. Meu endereço do Instagram é doutor Leandro Faer, se vocês precisarem de qualquer coisa, entre lá, lá tem bastante vídeo, bastante informação, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigada por receber a equipe aqui no teu consultório. Eu que agradeço. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês. Oi, gente, eu sou Ana Castela, e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir Chegando mais uma vez para vocês Hoje nós estamos em Porto Iguaçu Porque tem uma personalidade internacional Na qual eu sou fã de carteirinha Que é o Semino Rossi E eu não poderia deixar passar Então, é um momento muito especial para mim E para toda a minha equipe E o programa da Tamir Está começando! Te deseo en este dia Que te sientas muy feliz Que la vida te sonria Con amor e fantasias Tudo bem? Tudo bem! Eu, lamentablemente, não falo espanhol Não falo português Entendo tudo quando tu falas Lento, tranquilo É um honor, um placer Poder fazer uma entrevista contigo É minha primeira entrevista em Brasil Porque nunca Porque nunca he hecho uma entrevista anterior Ou seja, que tu eres La primera Una primera Tienes la primera entrevista em português Que nunca ele ha hecho antes Te entendo muito bem Entende muito bem Espero que eles também entendam Vamos falar do projeto No qual você tem na Argentina Que eu achei lindo E vamos falar do show, gente Setembro 28 de setembro Temos o show Ele vai falar sobre os dois assuntos Fica à vontade Bom, meu nome é Semino Rossi Tenho 62 anos Muito grande Sou padre de família E tenho três netos E há 40 anos Deixei a República Argentina Nascido em Rosário Onde nasceu Lionel Messi E persegui um sonho Que era cantar Estive 20 anos Em Europa Trabajando na rua Passando a gorra Como se diz E um dia Cantando na casa De uma mexicana Aparece uma pessoa E me diz Que hermosa voz que tens Um regalo de Deus Se eu me animava A cantar em alemão Eu lhe disse Bueno, quero provar E comecei a cantar em alemão Llevo 20 anos Cantando em alemão Deus me concedeu O placer esse de cantar O 28 de dezembro Vou fazer um concierto Com meus 15 músicos Que venimos de Europa E vamos fazer um concierto Aqui em Porto Iguazú E espero que vocês Irmãos brasileiros Venham A este concierto Porque todo o dinerito Não é para mim Todo o dinerito Vai para as seis comunidades Aborígenes Guaraníes Que se encontram De este lado De nosso país Mas muita gente De eles Muitos Vêm de Paraguai Muitos Vêm também De Brasil E habitam Agora Em Argentina Você já canta Há muitos anos Sim Qual foi a tua primeira música Que fez muito sucesso E que é sucesso Ainda Depois de tantos anos A canção Que mais me caracterizou E que me fez popular Foi Rod Cindy Rosen Essa que eu mais amo Sim, Mil Rosas E se a gente quer muito Eu te a canto Rod, Rod, Rod Rod Cindy Rosen Rosen Que shen Aus meinem herzen No show Quando ele canta Esta canção Ele ganha Muitos regalos E quando canto Esta canção As mulheres Me traem rosas Me traem chocolate Me traem regalos E a veces Que não puedo cantar De tantos regalos Que a gente Me arrima Ao escenario Bom, aqui estão mostrando Já Isso, por favor Semino Esse é o Como que vocês Irão fazer Proceder Para o show É isso? Exatamente Aqui Neste Neste link Põe Comprar Suas cartas Custa Solamente 25 mil Pesitos Não é muito Mas não é pouco Mas é um show Que eu faço Cada tantos anos Não vengo Todos os fins de semana Hace 10 anos Que não venia A Argentina E podem consumir Uma entrada Para ti Para a tua esposa Para a tua esposa E tua mamã Para a tua irmã E vão ser Muito bem-vindos Na República Argentina Que eu vou cantar A mitad em espanhol A mitad em alemão E uma canção em português Les prometo Maia de Canava Vai ser show mesmo Show Literalmente Simeno Eu vou deixar você À vontade Para concluir O nosso bate-papo Estou muito feliz De estar ao seu lado Sou fã número meu Isso aí Isso aí Não tem como negar Eres muito bonita Muito bonita Muito Como todas as brasileiras São bonitas Adiós E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Sempre no oferecimento De Cooperativa Sicredi Vale do Piquiri ABCD Paraná São Paulo E também A nossa clínica Oftavita Claro Da cidade de Moarama Com o doutor Augusto Legnani Neto E muitos outros Especialistas Que estão chegando por lá Beijo grande Para todos vocês Até o próximo Programa Tchau Tchau E até lá